Galera do nosso canal, meu nome é Célio Caixeta e você está no canal Dicas de Eleitoral com Célio Caixeta. Hoje a gente vai falar dos requisitos para o registro de candidatura. Com a nova alteração da data das eleições, eu resolvi gravar um novo vídeo sobre o tema. O registro de candidatura está disposto na Lei das Eleições, que é a Lei nº 9.504,97, e também, principalmente, na Resolução 23.609, de 2019. Como funciona? Sempre que tem uma lei, o TSE regulamenta essa lei via resolução. Ela não pode inovar, mas ela pode regulamentar alguns pontos. Por isso que eu resolvi pegar os trechos da resolução, porque sempre tem uma coisinha diferente nela. Qual o principal requisito para você sair candidato nessas eleições municipais de 2020? Primeiro, você tem que ser escolhido na convenção partidária, que ela vai acontecer entre 31 de agosto e 19 de setembro. O TSE já definiu que ela pode ser virtual pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Zoom. Os partidos vão definir isso. Eu tenho um vídeo que fala sobre o modelo de ata também dessas convenções. Confira aí no canal, tá? Está na playlist Registro de Candidatura. Os principais requisitos para ser candidato, primeiro, a nacionalidade brasileira. Tem que ser brasileiro. O pleno exercício dos direitos políticos, ou seja, você tem que estar com o pleno exercício da sua capacidade eleitoral ativa e passiva. Ou seja, você não pode ter multas eleitorais em aberto e não pode ter deixado de prestar contas de campanha. A desaprovação de contas eleitorais não afeta o exercício dos direitos políticos, beleza? Ela só impede a quitação eleitoral, assim como a multa e a prestação de contas, ela impede a quitação eleitoral. Então, se você ou tem multa eleitoral, você tem que correr atrás. E se você não prestou contas, você tem que prestar a justiça eleitoral com urgência, porque senão você não vai conseguir sair candidato, beleza? O alistamento eleitoral significa que você tem que ter título de eleitor, você tem que ter inscrição eleitoral. Domicílio eleitoral no município que você quer candidatar com pelo menos seis meses de antecedência, ou seja, você tem que ter transferido seu título até dia 4 de abril. Os prazos que venceram, que já tinham sido vencidos antes da publicação da emenda constitucional que alterou a data da eleição, não vão ser prorrogados. Então, esse prazo permanece. Se você não transferir o título até dia 4 de abril, você não vai poder ser candidato. E muita gente lembra da filiação, mas esquece do domicílio eleitoral. Tenho certeza que eu terei caso nesse sentido. Então, você tem que verificar também o domicílio eleitoral. Filiação partidária é a mesma coisa. Seis meses antes, até 4 de abril, porque no Brasil não existe a candidatura avulsa. Lembrando que, de acordo com a súmula 20, se você não estiver na lista de filiados, você pode, por outros meios de prova, comprovar sua filiação partidária. Não é qualquer documento que vai ser aceito, ele não pode ser unilateral, mas sem estar na lista de filiados oficial do filial web lá, você consegue candidatar sim, tá? Desde que você tenha provas suficientes dessa filiação. Idade mínima para poder ser candidato. Prefeito e vice-prefeito no mínimo, 21 anos, tá? Esse tem que ter completado até a data da posse, ou seja, 1º de janeiro de 2021. Acredito que a data da posse não vai alterar com essa questão da pandemia. E para vereador, 18 anos. Só que a data para vereador não é da posse, é a data da final do registro de candidatura. Essa mudou. Antes era 15, né? Era 5 de agosto. Agora pulou para 16 de setembro. Teve muita gente que vai poder candidatar por conta dessa alteração. Acho que foram 42 dias. Beleza? Então, você tem que ter 18 completos até o dia 16 de setembro. Para você se candidatar, o partido vai ter que preencher um formulario de registro de candidatura. E ele deve ser apresentado por um sistema chamado CANDEX. O partido vai pedir a liberação dessa senha no SGIP, é o Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias. A partir daí, ele vai ter acesso a esse CANDEX e ele vai alimentar o sistema com o seu registro. Lá, ele vai ter que preencher sua relação atual de bens. E todos esses documentos você vai ter que assinar. Lá ele vai adicionar a fotografia recente sua do candidato. Lembrando que essa foto sua, ela não pode ter moldura. Ela tem que ser limpinha, não pode ter aquela moldurinha estilo quadro. A profundidade de 24, BPP. E preferencialmente, ela tem que ser colorida, com cor de fundo uniforme. Muita gente reclama, reclamou na outra eleição, que teve candidato que teve colorido e outro que teve preto e branco. Porque você colocou preto e branco. Se você tivesse colocado colorida no sistema, seria colorida. Colorida é melhor, porque dá para ver mais o candidato. Dá para reconhecer melhor. Com cor de fundo uniforme, branco. No fundo branco, de preferência, para não ter erro. Beleza? A característica dela é frontal, de busto. Ou seja, é aqui, do umbigo, um pouquinho para cima, de busto. Não é de corpo inteiro, é do umbigo para cima. É frontal, é de frente. Você não pode virar o rosto nem para nenhum lado. Não pode tirar foto de perfil. É olhando de frente para a cama, que significa frontal. Com trajes adequados para fotografia oficial. Nada muito bagunçado, esdruxo. E é assegurado a utilização de indumentárias e pintura corporal étnicas ou religiosas. Bem como de acessórios necessários à pessoa com deficiência. Então, por exemplo, você pode usar tatuagem. Você pode utilizar algum símbolo religioso. Por exemplo, um colar de Maria, uma coisa assim. Não tem problema. Você pode utilizar na foto. Só que é proibido a utilização de elementos cênicos e de outros adornos. Especialmente os que tenham conotação de propaganda eleitoral. Que induz ou dificultem o reconhecimento do candidato pelo eleitor. Maquiagem excessiva, que cubra o rosto, que disfarça, que deixa a pessoa irreconhecível. Chapéu. A justiça eleitoral não aceita tirar foto com chapéu. Por quê? Porque são elementos cênicos e adornos desnecessários. Mesmo que o candidato seja conhecido por essa característica. João é vereador boiadeiro. Mesmo assim, não pode usar o chapéu nas eleições. Aí, o que acontece? Quando essa foto não está adequada, a gente intima com prazo para regularizar sob pena de indefinimento do registro de candidatura. Então, tomem cuidado, que essa parte da foto é importante. Além da foto, no próprio sistema CANDEX, os partidos vão juntar uma série de certidões criminais. Elas geralmente têm validade de 60 dias. Ou seja, vocês podem começar a tirar a partir de 15 de setembro de 2020. Todas elas estão disponíveis no site. A Justiça Federal, você vai ver a Justiça Federal da sua região e vai tirar o site, tanto da primeira quanto da segunda instância. A Justiça Estadual do seu estado também disponibiliza de graça as certidões, primeiro e segundo grau. E pelos tribunais competentes, quando os candidatos gozem de foro de prerrogativa de função, por exemplo, prefeito ou outros cargos. Prova de alfabetização. Aí pode ser declaração escolar, certificado de conclusão de curso. Se você não tiver, pode ser que a gente chame você para fazer uma prova ou tem uma súmula do TSE que fala que quem tem CNH garante, gera presunção de alfabetização. Então, se você não tem prova de alfabetização, junta a CNH que está tudo resolvido. Beleza? E se a CNH estiver vencida, Sérgio? Teve uma decisão do STJ que fala que a CNH, mesmo vencida, ela serve como documento de identificação. Então, eu entendo que a CNH, mesmo vencida, também faria prova de alfabetização do candidato, tá? O candidato que já tinha mandato eletivo gera presunção de alfabetização? Não. Então, o TSE já decidiu que não. Só por o fato dele já ter sido candidato, não presume a alfabetização dele. Prova de descompatibilização para os casos dos servidores públicos, cargos de confiança, né? A lei estabelece vários cargos. Sugiro que vocês entrem lá no site do TSE, que lá tem uma tabela. Eu tenho um vídeo sobre isso também, se vocês quiserem pesquisar na playlist do nosso canal de registro de candidatura. Então, o prazo de descompatibilização, com a mudança agora da emenda constitucional que alterou a data das eleições, salvou só o prazo de três meses. Os prazos de quatro e seis meses, as pessoas já tinham que ter saído. Quem não saiu no prazo de quatro, seis meses, precluiu, tá fora das eleições, tá? Exemplo de cargo secretário, alguns cargos que exigem um prazo maior de saída do servidor, de descompatibilização do cargo, beleza? O prazo do servidor público tradicional, que é o de três meses, permanece, né? E acredito que ele vai ser até 15 de agosto, né? 15 de agosto vai completar três meses antes das eleições, que é setembro, outubro, novembro, beleza? Então, você vai ter que se afastar até dia 15, afasta dia 14, pra não ter erro na contagem, tá? 14 de agosto. Cópia de documento oficial de identificação, RG, carteira de trabalho, título com foto, um documento oficial, né? Se você já juntar a CNH, já cumpre o requisito, já mata dois coelhos com a cajadada, o documento oficial e a alfabetização. E as propostas defendidas, mas nesse caso, as propostas defendidas é só para o cargo de prefeito. Todos esses documentos vão ser anexados no CANDEX, é um sistema que os partidos vão ter acesso e, por isso, eu recomendo aos candidatos que já mandem toda essa documentação adiantada e os partidos criam uma pastinha para cada candidato. Então, vocês vão criar uma pastinha lá, candidato fulano de tal, e já vai juntando toda essa documentação para ficar fácil para anexar lá no sistema CANDEX, no momento do registro de candidatura. Não deixe para a última hora que vocês vão sofrer. A prova de alfabetização, ela pode ser realizada mediante declaração de próprio punho no cartório, eu já fiz várias, tá? A gente faz uma prova relativamente fácil, não é um analfabetismo funcional, é só para saber mesmo, um ditado, se a pessoa sabe escrever mais ou menos, tá? Esse analfabetismo funcional, ele é muito complexo e o TSE tem vários julgados contra ele, tá? Interpretação de texto, etc e tal. Mas se você não tiver CNH e não tiver declaração, a gente vai pedir uma declaração de próprio punho, tá? E a gente vai, num local restrito, vai fazer a provinha com você, que a gente chama, entre aspas. Quando as certidões criminais, essas que eu falei, forem positivas no registro de candidatura, você deverá instruir com as certidões de objeto e pé atualizadas de cada processo indicado para a gente entender e analisar se não tem nenhum caso de inegibilidade. Por exemplo, se está tramitando um processo que não transitou em julgado, mas, por exemplo, você já foi julgado na segunda instância, você está inelegível. Porque a lei complementar 64 barra 90 fala que os condenados em segunda instância ficam inelegíveis. A inelegibilidade já ocorre antes do trânsito e julgado da decisão. Por isso que a gente pede, se der positiva essa certidão. Essas certidões pela internet. Essa atualizada, objeto e pé atualizada, só no fórum, tá? Só pessoalmente para conseguir essas certidões ou lá na Justiça Federal. Beleza? Os requisitos legais referentes à filiação partidária, domicílio eleitoral, quitação e inexistência de crimes eleitorais são aferidos com a base de informações do cadastro eleitoral. Esses aqui, certidão de filiação, certidão de domicílio eleitoral, certidão de quitação eleitoral e de inexistência de crimes eleitorais, a gente tira do próprio sistema, o sistema nosso e faz o batimento lá na hora da análise do registro de candidatura e os candidatos não precisam apresentar, certo? Mas eu sugiro a todos vocês que façam a varredura e verifiquem se a filiação tá ok, se o domicílio eleitoral tá ok, pra não passar vergonha e ter o registro de candidatura indeferido nas eleições. Beleza? A quitação eleitoral você pode tirar na internet, é uma forma boa pra ver se a pessoa não tem multa. Beleza? Se ela tiver multa é bom pagar, como eu disse pra vocês, a multa pode ser paga até a data do julgamento. Aqui embaixo eu vou falar melhor sobre isso. A prova de filiação partidária do candidato, cujo nome não constrói na lista de filiados, como expliquei, pode ser feito por outros meios de prova. Então, você não entrou na lista por algum motivo, aí você vai ter que provar, e não é uma prova qualquer, não é só uma fichinha assinada, vão ser investigadas várias situações, porque o candidato ele tinha, além do prazo da lei, ele ainda tinha o prazo da lei especial pra pedir inclusão. E esse candidato ficou quieto esse tempo inteiro e aparece agora querendo ser candidato. Inclusive, isso aqui pode dar o artigo 350, que é falsificação de documento particular pra fins eleitorais. Isso aqui é crime, tá? Você mentir falando que tava filiado no partido. Então, dê uma cuidado, se você decidir fazer essa prova de filiação, tenha cuidado, porque o Ministério Público vai investigar e você pode ocorrer na tipificação de um crime eleitoral, que é o 350 do Código Eleitoral. Como eu disse pra vocês, o pagamento da muda pelo candidato ou a comprovação do cumprimento regular do seu parcelamento após o pedido de registro de candidatura, mas antes do julgamento, afasta a ausência de quitação eleitoral, tá bom? Então, se ele propôs o registro de candidatura e descobrir que tem multa e paga antes do julgamento, beleza, eu sou a favor até de intimar o candidato pra pagar. Ou se a multa for muito alta e ela estiver parcelada, ele também está quito com a justiça eleitoral, ok? Na hipótese de o partido político ou obrigação não requerer o registro de seus candidatos, eles podem, estes, estes, os candidatos, podem fazer no prazo de dois dias seguintes a publicação do edital de candidatos do respectivo partido político ou coligação, né, no DJE, até às 19 horas no sistema Cândex. Então, se o seu partido não incluiu, acontece do partido esquecer, e geralmente é o próprio partido depois que vai apresentar. Se chama requerimento de registro individual. Porque geralmente é apresentado em bloco, né, os registros de candidatura. Ele vai fazer um requerimento separado só pra você, se nesses dois dias, e você não... e deu prazo até dois dias da apresentação, da publicação do edital de registro de candidatura. É desse edital de registro de candidatura, tá, da data da publicação que começa a correr o prazo de cinco dias pra impugnação registro de candidatura. Quando o partido, coligação, Ministério Público, né, ou alguém pode apresentar notícia de inigibilidade contra aquele candidato, o prazo é curto, porque o prazo é curto pra julgar, ele terá cinco dias pra enfrentar essa questão se tiver alguma coisa irregular no candidato. Beleza? Então a gente resumiu aqui as condições pra você ser candidato nas eleições, tá, na solidariedade brasileira, está ok com seus direitos políticos, não ter multa, prestação de contas, muita gente roda porque não apresentou contas. Se você teve suas contas julgadas não prestadas, você vai ficar quatro anos fora das eleições, se for pro cargo de vereador, né, se for senador, oito anos, mas a maioria é vereador, você já tá fora. Então, por exemplo, se em 2016 você teve suas contas julgadas não prestadas, você tá fora das eleições, esquece, você tem que apresentar pra regularizar, mas nessa eleição você tá fora, alistamento eleitoral, domicílio, filiação partidária de seis meses e a idade. Beleza? É basicamente isso, são condições simples pra ser candidato, embora alguns tenham dificuldade por conta de processos, no TCU, TCM, né, mas é isso, já adiante toda a documentação pra não ter problema e correria no final. Beleza? Um abraço a todos vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo e utilizem aí pra instruir seus candidatos pra chegar tudo redondinho pra nós. Um abraço!